Fera ferida, amanhã, mais tarde, nove e meia da noite. A Dona Solstian e Cassidion são totalmente na miséria. Linda e Ney, descobrindo as armações de dois tremendos picaretas. Eles estão fugidos, só vieram pra tu guiar a cama por dia, não tem pra onde ir. Fera ferida, amanhã, mais tarde, nove e meia da noite. Globo e você, tudo a ver.